Olá pessoal, tudo bem? Bem, neste vídeo estudaremos uma empresa que tem mais de 100 mil sócios, mais de 100 mil acionistas. Antes disso, por favor, faça parte do nosso projeto, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente, acione o sininho para novas notificações. Esse projeto é nosso, projeto de libertar as pessoas da escravidão de contas, da escravidão financeira. Obrigado por você fazer parte dessa história. É a Petrobras, gente. A Petrobras tem mais de 100 mil sócios, mais de 100 mil acionistas. Ela atua na área de exploração e produção de gás e petróleo, né? Refino, gás natural, geração de energia elétrica, transporte e comercialização. Ela tem bacias, refinarias, terminais oleodutos, termoelétricas. A Petrobras é a maior empresa do Brasil, em termos de patrimônio. É bem diversificada, né? Exploração de gás, exploração e produção de petróleo e gás. São nossas atividades centrais. Buscamos aumentar nossas reservas e desenvolver a produção para garantir o atendimento a crescente demanda de energia. Com a tecnologia e a persistência de nossos empregados, atravessamos desafios que um dia pareciam impossíveis. Como as águas profundas da bacia de Campos, nos anos 1970, hoje a produção do pré-sal em águas ultraprofundas já é uma realidade consolidada. Por isso, continuamos ampliando de forma sustentável nossa atuação em áreas com grande potencial de exploração e produção. A maior parte de nossas reservas de petróleo está em campos marítimos, o que tem levado nossas atividades de perfuração a atingirem profundidades cada vez maiores. Nos próximos cinco anos, está previsto ter entrado em operação de mais uma dezena de novos sistemas de produção, que é um garantido crescente de 5% na produção até 2023. Uma grande empresa, né, gente? Inclusive, do ponto de vista tecnológico. Para mim, a estratégica não deveria ser privatizada. O que é que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Eu acho que uma gestão profissional séria que resolveria os problemas, tá? O que é que vocês acham? Comente aí. Vamos ver o refino. O refino é a transformação, né, do óleo bruto em subprodutos, em combustível, etc. O refino, ele envolve basicamente três processos principais. É a destilação, a conversão e o tratamento. Tá certo? Atualmente, conta com 13 refinarias distribuídas em todo o território nacional. Uma unidade de promocionamento de xisto no Paraná e o gás lube em fase de obras. Produz diversos derivados por dia, como diesel, gasolina, nafta, querosene de aviação, gás do que é feito de petróleo, lubrificantes, entre outras substâncias que servem de matéria-prima para diversos outros produtos. É vital, né, pessoal? Estratégico. Quero ver quem consegue me convencer do contrário, de que o Brasil deveria ser o controlador dessa empresa. Já é e deveria ser mantido assim, né? Agora, o que eu faço no comentário é que não deveria fazer parte desse atrelamento ao preço externo, já que o Brasil é produtor. Tem países que não têm o seu preço atrelado ao preço externo, no mercado externo. Eu acho que isso é uma quebra de soberania. O que é que vocês acham? Vamos ao gás natural. O mundo está passando por um processo de profunda transformação, com impacto em todos os setores da sociedade e da economia. Com a Petrobras não é diferente. Passamos por grandes mudanças que convergem para um mercado de energia cada vez mais aberto e competitivo. Desde que isso se transforme em vantagem para o consumidor, afinal, né, o povo brasileiro, né, gente? O que é que vocês acham? Nesse movimento, nossas estratégias de negócio refletem esse esforço de adaptação e transformação. Ela disse que está focando em óleo e gás, né? Ok. Vamos aos demais. Geração de energia elétrica. Tem termoelétricas para isso, né? Vamos ver aqui. Transporte e comercialização. Para fazermos com que o petróleo do fundo do mar chegue às pessoas em forma de energia, precisamos de uma logística bem estruturada. Ela que vai permitir que todos os dias operadores e materiais cheguem às plataformas. Também é ela que garante que nossa rede de oleodutos funcione com integração e segurança por quase 8 mil quilômetros. Que a gente navegue mais de 2 milhões de milhas náuticas por ano. Bom trabalho, né, pessoal? Vamos ao site B3. Esse é o site oficial da Petrobras. Agora o site da Bolsa. A Petrobras está no nível 2, ó, pessoal. Não é o melhor, não, viu? Nível 2 de governança corporativa. Ainda tem o nível 1 que é melhor e o novo mercado que é o melhor de todos, tá? Vamos ver os 100 mil, mais de 100 mil sócios. Código nominal, da ordinária, que é o sócio é o AN, viu, gente? Ordinária é a nominal, tá certo? PTR3. PTR4 é o preferencial. Vamos ver aqui a cotação e lucro, ó. Bem cíclica, viu, gente? Lucro, prejuízo, lucro, prejuízo. Você tem que saber que vai conviver com isso, tá? Aqui a atividade principal que a gente já abordou. Classificação setorial, site, tá? Vamos lá. Dados econômicos e financeiros, contábeis. Posição acionária, um view for free float. Muito bom. Quase 50% ações disponíveis para negociar no mercado. Não é 100 mil, não, pessoal. 718.185. Muito mais do que 100 mil, né? É um indicativo de que há algo de valor na empresa. Né, pessoal? Como eu falei, aqui tem preferencial também. Mas sócio é ON, tá? É ordinária. 718.185 pessoas físicas. São sócios da Petrobras. São acionistas, tá? Vamos ao site fundamentos. Verificar as informações contábeis sobre a forma de gráficos. As vezes a internet pega peças na gente, né, pessoal? Dá pra isso. Vamos em frente. Foi que houve. O site não quer entrar, mas basicamente é isso, gente. Mais de 100 mil pessoas são um bom indicativo de que a empresa Petrobras tem valor. O que é que você acha? O que é que você acha da privatização? Eu sou contra. Coloque aí nos comentários e faça parte desse projeto. Faça parte desse projeto de libertação das pessoas, das cadeias de dívidas, de contas, tá? Vamos juntos quebrar essas correntes, tá bom? Vou agradecer o seu apoio. Um grande abraço. E aí Vamos lá. Vamos lá.